E aí galera, com mais um de Famigas e a 2 aqui no canal Bom galera, a gente, no episódio inteiro, a gente ia iniciar o plantio né Bom, tamo aqui já iniciando o plantio já ó Já tamo, tamo aqui a lateral né, que eu quero fazer um trilho aqui no meio Bom, eu dei um corte no vídeo galera, que deu uma bugada aqui Mas enfim ó, tô fazendo um trilho no meio, então eu tô Vou deixar esse espaço lá, por isso eu tô fazendo essa linha retinha aqui Pra gente fazer uma passagem lá, pra não passar por cima da plantação depois né Bom, desculpa pela voz aí galera, que eu tô, tô ficando com gripe né Mas tá, tô com dor de cabeça aqui Vou descer ele na sede pra ver se tem dorinho né, por quê? Porque tomou dorinho, o que aconteceu? A dor sumiu né Mas tá, bom galera, eu vou, a gente vai fazer o plantio aqui Olha só, vocês viram que eu tô fazendo uns cortes né galera Eu cortei de novo o vídeo, por quê? Porque tá bugando o gravador né, isso acontece aqui no meu celular Por quê? Porque isso acontece no meu celular, não sei, eu não sei Mas tá, vamos fazer o plantio aqui Já fazer certinho o contorno Ó, aqui já foi, um lado já foi Agora eu vou plantar tudo aqui galera Talvez eu vou dar uns cortes no vídeo né A gente, talvez eu coloque no final, no final Talvez eu vou deixar uma parte acelerando lá com a música Como vocês pediram na votação né Mas tá galera, bom Aqui a gente tem que plantar Tem que fazer Terminal né, vamos fazer aqui, vamos fazer o plantio A gente não vai precisar passar fertilizante no solo agora Que é só o nosso segundo plantio né, então não vamos precisar reparar o solo no momento Então galera, a gente vai só plantar E depois que a gente tiver plantado, a gente faz Quando começar a crescer né A gente faz a irrigação A irrigação não é, a gente passa fertilizante líquido aqui Pra tá tendo um melhor resultado na nossa colheita depois né Bom, vou dar a ré aqui Vai, vai de boa Deixa eu deixar fazer bem certo né Foi Agora vai Não, outro lado né Eu já, não, eu tava marcando ali Já cheguei a passar em cima da lavoura O negócio marcando galera Eu tava olhando dentro da tratura Eu não olhei como ele tava Travou Como ele tava a plantadeira atrás né Eu fui passando, marcando em cima da lavoura Uma vez eu tava plantando e aconteceu isso Mas tá, vamos plantar aqui Marcar aqui né A gente faz o certo e machucado Muito pra cima, acho que ele tem machucado Porque eu acho que a plantadeira só vai passar em cima Já plantamos, vai plantar duplicado o negócio né Mas tá É, tá plantando em cima Um pouquinho pro lado Mas beleza, vamos continuar plantando aqui Mas a gente chega até lá em cima galera Eu plantar aqui né Estamos plantando Plantando trigo É trigo né Trigo, é cevada Não sei, nem eu lembro Mas acho que é trigo isso aqui Nesse vídeo eu vou só fazer o plantio desse campo galera Eu não sei se eu vou gravar plantando o campo lá de trás Eu não sei se eu gravo Deixa eles comentarem se eu gravo ou não Eu plantando os campos lá do final galera O campo né Que só tem um lá Mas eu acho que eu só vou gravar isso aqui A gente pula até lá pra Até a parte de fertilizando depois né E tudo mais aí Vou deixar um pouquinho pro lado aqui ó Porque tá plantando muito em cima né Então eu não quero Ter que tá gastando semente a mais né Então eu vou plantar certinho Aqui Galera, uma dica Se tiver chovendo de vocês galera Não plantem na chuva Por que galera? Eu já fiz isso E quando a gente planta na chuva Além de o trator andar lento Pode atolar Esse trabalho todo Vocês vão acabar Vai ficando falha na lavoura galera Assim Vocês vão lá ver Vocês plantaram na chuva Depois de começar a crescer Vocês vão ver que vai ficar lugar Que não vai crescer Que vai ficar sem plantado Que parece que não plantou Mas a gente passou certinho E não cresceu né Mas é por causa disso galera Por causa da lama mesmo E não Acaba não nascendo Nesses lugares né Então vocês tem que tomar um cuidado aí galera Pra não Plantar Quando tá chovendo Beleza Bom, cortei o vídeo aqui Já plantei Finalizei tudo do lado de lá galera Olha só Agora eu tô fazendo aqui o outro lado E aqui no meio ali O nosso lado esquerdo aqui Eu não vou plantar Por que? Eu vou deixar no meio Pra gente fazer uma passagem Pra gente chegar até o outro lado Porque se a gente deixar ali Sem plantar A gente acaba passando por cima É só estragar a lavoura né Então eu vou deixar esse espaço aqui no meio Eu sempre deixei assim Então uma dica pra vocês Se quiser deixar esse espaço no meio Vocês só fazem assim Só fazem um Deixa só uma parte sem plantar Ou coisa que fica Se ficar aí fora Pra dar arrumando Beleza? Bom, vamos plantar aqui Chegando devagar né Vamos ver se tá ficando certinho Tá ficando certinho ali Ele ficou no espacinho No meio de passar Acho que colheitadeira Passa também de boa Passa de boa Não é tão grande assim né Mas beleza Bom, vamos plantar o lado de cá agora Tá indo Foi né Tá plantando Ela não carregou a textura da plantadeira né Mas beleza Vamos plantar aqui Só temos 13% Que eu vou ter que ir lá abastecer Abastecer Tem 44 combustível E 12% Na capacidade da semente aqui Combustível a gente não precisa reabastecer agora não Dá pra gente plantar o outro lado ainda Sobra combustível Só vai precisar reabastecer a semente Acho que é melhor a gente fazer tudo Vocês viram que o jugo tá Meio que tá lavando né E meu gravador Viu se tá cortando o áudio Não sei porquê Mas o gravador tá comendo o áudio né Mas beleza Vamos plantar Vamos Fechar pro canto aqui Pra ficar certinho Aqui Beleza Ficou certinho aqui Agora vamos puxar pra cima né Vamos fazer a continuação Vamos andar a ré É vamos andar a ré Deixa eu desligar a plantadeira Eita Quase que Já viram com tudo aqui né Mas tá Vamos subir Travou viu ó Tá travando o jogo É não sei É não sei Mas é desenvolvedor Desenvolvedor não É processador E memória RAM né Que Aqui não é muito bom não Mas tá Isso que eu tô jogando Com a internet desligada Se eu ligar a internet O jogo nem Pode Se eu ligar o gravador O jogo nem vai abrir De toda hora fechar né Vamos ligar a plantadeira Não tá plantando Tá plantando Legal É a marca dos pneus do trator Né galera Que fica certinho Bom galera Eu Vocês estão vendo agora Só um print né Não é o jogo ali Mas só que o jogo O gravador me trollou né Que gravador foi O gravador comeu Comeu os vídeos né Sumiu os vídeos aqui Não sei porque Não salvou Eu fechou lá Parava a gravação lá Eu parei E não salvou A finalização aqui Mas galera Bom eu tô aqui Eu já finalizei Todo esse campo Então se vocês Deixem nos comentários Se eu quero que eu grava Eu plantando outro campo Ou se eu pulo direto Para o fertilizante Ok Bom galera E se você gostou do vídeo Deixe o like Se assiste o canal Se inscreva A gente vai ficar só Se não perder nenhum vídeo Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau